Ações contra o INSS só serão aceitas na Justiça Federal. Fica comigo até o final desse vídeo para eu poder explicar para vocês de forma mais fácil por que isso pode atrapalhar de vez a sua vida, atrapalhar a vida daquelas pessoas que se sentem prejudicadas e entram na Justiça contra o INSS. Primeiro, por favor, eu já peço a você, se você não é inscrito, se inscreve aqui, é de graça, é rápido, não custa nada. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua companhia aqui, que assiste os vídeos diariamente. Deixa eu me apresentar, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Deixo aqui nos comentários a sua satisfação ou insatisfação, elogios também eu aceito de bom coração, sua crítica, mas principalmente a sua dúvida. Se eu não souber, eu vou continuar estudando, vou correr atrás e compartilho com vocês aqui, mas o principal fato, eu trago as notícias e tento explicar de forma mais acessível para as pessoas. Se você quer ajudar outras pessoas, compartilhe essas notícias, informações, esses conteúdos que eu trago aqui diariamente, nas redes sociais, pelo WhatsApp ou Facebook, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações de grande importância. Ações contra o INSS só serão aceitas na Justiça Federal. A alteração aprovada no primeiro turno na reforma da Previdência da Câmara dos Deputados pode dificultar o acesso da pessoa para entrar com ações contra o INSS. Caso o texto seja aprovado em segundo turno pelo Senado, da forma que está, da forma que foi aprovado pelos deputados, abre-se o caminho para retirar a possibilidade de processos contra o INSS de serem analisados pela Justiça Estadual, aquele fórum perto de você, aí na sua cidade, do interior. Esses fóruns, geralmente, eles são pulverizados, sofrem uma verdadeira chuva de ações contra o INSS. Isso mesmo nas cidades mais próximas do interior paulista, no interior da Bahia, do Mato Grosso. Ou seja, cidades pequenas onde existe fórum, elas recebem um grande número de processos contra o INSS. Se o texto for aprovado da maneira que está, isso vai se restringir apenas para a competência federal. Aí a coisa vai ficar feia, porque vai dificultar um pouquinho mais, porque esses fóruns federais se encontram muito longe das cidades pequenas. Os últimos dados consolidados do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, apontam que, em relação à primeira instância, estou falando dos fóruns estaduais aí, que também estão em grande maioria nas cidades pequenas, enquanto quase a metade dos municípios brasileiros, 48% contam com a justiça estadual, a justiça federal está presente em apenas 5% das cidades. Ou seja, é um número muito pequeno se comparado aí. Apenas 5% das cidades brasileiras tem um fórum, uma justiça federal. E eles querem que as ações contra o INSS sejam apenas nesses fóruns federais. Defensores da mudança, porém, argumentam o seguinte, que não é necessário ir até uma vara federal para abrir um processo. Isso aí pode ser feito hoje através da internet. O único meio hoje de se distribuir uma ação na justiça federal é através da internet. Não existe mais um meio físico, a presença do advogado. Um relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU, indica que em 2016, enquanto a justiça federal recebeu 85% de processos novos previdenciários, ou seja, contra o INSS, a justiça estadual foi responsável por apenas 15%. A alteração foi proposta no texto da reforma da Previdência pelo governo ao Congresso. No entanto, esse ponto foi retirado do texto durante a votação da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A primeira etapa da tramitação do andamento da reforma da Previdência. A reforma foi aprovada na CCJ e seguiu para análise dos deputados na Comissão Especial e também foi aprovada. No plenário, a brecha para vedar que a justiça estadual julgue causas previdenciárias, a proibição para que a justiça estadual não julgue mais essas causas contra o INSS, ela voltou ao texto, ela chegou a ser cogitada, se falou como uma compensação à queda da economia prevista com a mudança, onde o governo negociou uma regra de cálculo que seria benéfica, por exemplo, às mulheres. O que acontece? Eles querem diminuir o número de ações na justiça, passando apenas para os fóruns federais, que são em menor número, porque eles já ajudaram as mulheres, continuando com a idade mínima, ou máxima, de 60 anos, não houveram modificações na idade para a aposentadoria da mulher, 60 anos, e nem também no tempo de contribuição, que continua 15 anos. Então, como eles beneficiaram as mulheres, não vão economizar mais com isso na reforma da Previdência, eles falaram, vamos economizar tirando as ações da justiça. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegou a falar em uma economia de 26 bilhões de reais com a mudança, sendo que as ações seriam apenas na justiça federal. Caso a proposta de emenda da Constituição seja promulgada assim, a nova lei precisa regulamentar esse tema. Um estudo do Tribunal de Contas da União, com dados de 2016, nós estamos em julho de 2019, aponta que o custo médio de uma perícia na justiça estadual é maior, aproximadamente 50% do que o custo na justiça federal. Vamos colocar isso em números, eu tenho alguns dados aqui. Custa aí 400 reais uma perícia médica na justiça estadual, enquanto na justiça federal custa aí uns 250. é quase a metade dobra o valor, quando é na justiça estadual. Na justiça federal é mais em conta, é mais barato, uma economia muito grande. O procurador-geral da justiça do estado de São Paulo disse que o estado, que se virar uma realidade aí, a modificação vai criar uma enorme dificuldade de acesso ao cidadão. Vai ficar mais caro para entrar na justiça, em função da distância maior, mais dificuldade para audiências, para fazer aí a produção de provas, é o que afirmou então o procurador-geral do estado de São Paulo. Enquanto existem do 324 fóruns da justiça estadual, somente no estado de São Paulo, por exemplo, são 44 da justiça federal, de acordo com o Ministério Público de São Paulo. Segundo é apontado, foi feito um trabalho do órgão aí, para que esse trecho caísse da reforma da Previdência, fosse retirado. Apesar da votação no plenário, o esforço valeu em parte. Da forma como foi aprovada na Câmara, a reforma não permite que se altere a competência da justiça estadual para julgar causas previdenciárias acidentárias, ou seja, quando o benefício buscado é decorrente de um acidente de trabalho. Então, portanto, quando é um benefício de acidente de trabalho, continuaria na justiça estadual, o que é ótimo. O procurador destaca que o processo das causas previdenciárias na justiça estadual já é algo tradicional, já acontece há muito tempo. Ela foi iniciada e prevista em uma lei, na década de 60, segundo a qual, nas comarcas do interior, onde não funciona uma vara federal, os juízes estaduais são competentes para julgar o tema. O objetivo era justamente aí não prejudicar o cidadão, não prejudicar a pessoa, que já naquela época, a justiça federal era praticamente restrita às capitais. Hoje existem algumas em cidades menores. Então, como a pessoa, por exemplo, ia numa audiência no fórum, ia ter que se deslocar 100, 200, 300, 400, 500, 600 quilômetros, se fosse só nas capitais, essa realidade é mais fácil hoje, mas mesmo assim, hoje para encontrar um fórum perto da sua cidade, um fórum federal, você vai ter que viajar pelo menos uns 100 quilômetros. A informação aqui, então, do jornal, o estado de São Paulo, uma informação muito importante, eles querem economizar restringindo, dificultando a sua entrada com uma ação contra o INSS na justiça, eles querem colocar apenas para a justiça federal, para que tenha menos acesso a esse tipo de ação na justiça, eles querem diminuir o número de ações na justiça, e para isso eles argumentam que o valor de uma perícia na justiça estadual é o dobro do valor de uma perícia na justiça federal. Colocando aqui alguns números, na justiça federal uma perícia médica hoje é 250, 260 reais, já na justiça estadual, esse número aí chega a 400, 500 reais, é o dobro, então o valor é muito alto, eles alegam isso, só que a dificuldade é muito maior. Também tem outras alegações que não contaram aqui no texto, nessa publicação aqui do estado de São Paulo, no jornal aqui do estado de São Paulo, que eles alegam também que os juízes estaduais não teriam competência para julgar ações da justiça federal, isso é uma grande mentira, como foi dito aqui no próprio texto, já desde a década de 60, no caso aqui os juízes estaduais, perdão, das comarcas menores, tem sim uma tradição em julgar ações de todos os tipos, podem ficar tranquilos, isso aí eu acho que não é uma justificativa. Bem, é uma forma de economia, como o governo cedeu em alguns pontos, eles não querem ceder em sua totalidade, eu acredito que esse texto não será alterado, porque o próprio Senado já disse que não vai mexer no texto que foi apresentado, foi votado em primeiro turno aí, pelos deputados federais, ele vai seguir para o Senado, eles vão fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional paralela, para quê? Para mudar uns pontos importantes, como por exemplo, adicionar, colocar nessa reforma da Previdência, eles vão tentar colocar estados e municípios, para que seja uma reforma totalitária, ou para que seja uma Previdência igual para todos, vou falar sobre esse assunto mais para frente aqui com vocês, esse é um dos temas que eles pretendem mudar aí, o Senado, mas fora isso não haverão modificações, eles não querem mudar o texto que foi entregue, então provavelmente, você pode ter uma grande certeza aí, eles pretendem votar até setembro, vai acabar a Justiça Estadual, sendo que aqueles processos que já estão na Justiça Estadual, continuam, essa modificação vai ser para o futuro, se for aprovado aí, realmente, nós vamos ter essa resposta, só quando o Senado Federal, aprovar e for para o Presidente assinar, sair no Diário Oficial, eu vou trazer em primeira mão aqui para vocês no canal, essa modificação de grande importância, que tende a diminuir o número de processos contra o INSS, essa é uma grande realidade, apesar aí, apesar aí de hoje, você fazer tudo pela internet, como você vai se deslocar, por exemplo, para fazer uma perícia médica, a 100, 200 quilômetros aí da sua cidade, seja 10, 15, 20 quilômetros, imagina uma pessoa acamada ali, uma pessoa que está na cadeira de rodas, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, uma pessoa que sofreu um acidente, uma pessoa doente, se a pessoa já está doente, ela tem dificuldades, ela não consegue sustentar a sua família, o que ela ganha não é o suficiente, ela está sem receber do INSS, como que ela vai, você acha que eles vão, aqui numa cidadezinha do interior, eu fiz uma ação e colocaram a perícia 10, 20 quilômetros longe da cidade da pessoa, pessoa pobre, ela foi pedindo à prefeitura uma ajuda, uma ambulância, falaram, não, a ambulância é restrita para saúde, não posso levar a senhora, uma ação, um caso pessoal, a senhora entrou contra o INSS na justiça, a senhora tem que ter recursos para se deslocar, para fazer a perícia médica da senhora, não tem ambulância para isso não, foi a resposta que a pessoa recebeu, exclusivo para atendimento da saúde, então a pessoa não consegue um recurso para deslocamento, é complicadíssimo, se bem que tem como você entrar com uma ação na justiça, pedir a passagem para a pessoa e um acompanhante, mas imagina que agora o Estado vai começar a bancar passagem para a pessoa viajar 50 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, se for o caso, existem algumas perícias que eu presenciei, há um tempo atrás, que a pessoa teve que se deslocar para a capital, aí nesse caso, a gente teve que pedir as passagens para o fórum, porque são 600 quilômetros de onde eu moro até a capital, então aí a pessoa teve direito a um acompanhante, o juiz forneceu as passagens de ida e volta, então quer dizer, se complica cada vez mais, se a pessoa já não quer entrar com uma ação na justiça, no interior ali, no fórum próximo da sua cidade, tem dificuldade de viajar 10, 20, 30, 40, 50, 60 quilômetros, imagina viajar 100, 200, 300, 400, 500, 600 quilômetros, como eu presenciei e posso falar para vocês, que essa pessoa teve que viajar para um órgão do Estado, no caso aqui, do interior de São Paulo, mais de 600 quilômetros, nós tivemos que pedir para o juiz, para fornecer as passagens de ônibus, com acompanhante, imagina uma pessoa doente viajar, tudo isso, uma pessoa às vezes está com câncer, nossa, eu não quero nem pensar nisso, eu vou fazer o seguinte, eu sou a favor da reforma da Previdência para corrigir erros e distorções, brechas na Previdência, que prejudicam o Estado, para garantir uma aposentadoria para mim, para minha família, para meus filhos e netos, não sei, agora, eu sou contra prejudicar as pessoas, se você se sentir prejudicado, eu trabalho com Previdência, eu não posso oferecer meus trabalhos aqui para vocês, até mesmo porque seria injusto, com a maioria dos advogados por aí, mas procure um advogado próximo da sua cidade, alguém que realmente possa te orientar, se você se sentir prejudicado, entre com uma ação na justiça, embora eles queiram dificultar, de qualquer forma, esse é um direito seu, vou ficando por aqui, se não vou ficar tomando o seu tempo, peço desculpas aqui pelo vídeo longo, mas eu tinha que explicar para vocês, um forte abraço a todos, que Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia, se você não é inscrito, já se inscreve aqui para me ajudar, não esquece de compartilhar nas redes sociais, para ajudar outras pessoas, até o próximo vídeo, se Deus quiser.